É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão DJ Tico Beach, só mandelão Aqui no baile funk, tu vai ficar molhadinha Aqui no baile funk, tu vai ficar molhadinha O DJ vai te deixar molhadinha Deixa novinha, deixa novinha, deixa novinha, deixa novinha Bota, 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 bota nela Aqui no baile funk, tu vai ficar molhadinha Aqui no baile funk, tu vai ficar molhadinha Deixa novinha, bota, 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 bota nela Aqui no baile funk, tu vai ficar molhadinha Você acorda o meu pau Agora sustenta Vou roçar na tua chota com meu pente de 40 Vou roçar na tua chota com meu pente de 40 Vou roçar na tua chota com meu pente de 40 Vou roçar na tua chota com meu pente de 40 Você acorda o meu pau Agora sustenta Vou roçar na tua chota com meu pente de 40 Agora sustenta Vou roçar na tua chota com meu pente de 40 Vou roçar na tua chota com meu pente de 40 Música Aqui no baile funk, tu vai ficar molhadinha O DJ vai te deixar molhadinha Deixa novinha de quatro e me atinela Bota, 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 bota nela Tudo na porceta, peta, 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 peta dela Bate nela, bota, 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 bota nela Tudo na porceta dela, tudo na porceta dela Aqui no baile funk, tu vai ficar molhadinha Aqui no baile funk, tu vai ficar molhadinha Bota, 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 bota nela Tudo na porceta, peta, 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 peta dela Você acordou meu pau, agora sustenta Você acordou meu pau, agora sustenta Vou roçar na coxota com meu pente de 40 Vou roçar na coxota com meu pente de 40 Vou roçar na coxota com meu pente de 40 Você acordou meu pau, agora sustenta Você acordou meu pau, agora sustenta Vou roçar na coxota com meu pente de 40 Vou roçar na coxota com meu pente de 40